Eu sou pastor na área de libertação e batalha espiritual há muitos anos, fui pastor auxiliar, vocês entenderam a minha história? Eu fui ordenado pastor auxiliar dentro de uma convenção muito tradicional que é a Convenção Batista Brasileira para ser pastor de libertação na área de libertação e batalha espiritual e ali eu desenvolvi o ministério, o Senhor foi comigo esse ministério Deus soprou o nome aí sobre o nosso país, o Brasil e ano passado, ano retrasado, nós estivemos ainda em 12 países levando a mensagem do Evangelho da Cruz, eu tenho aqui o meu canal no Youtube, muita gente já conhece, o Instagram eu vou passando aqui para ver se está certo, esse livro já acabou, acabou quarta-feira, nem sabia que ia ser tão rápido mas eu vou fazer o seguinte, cadê a irmã Leide? Posso falar aquilo? Se você quiser adquirir o livro, não tem problema, aqui eu combinei com a irmã então é o seguinte, é o mesmo valor, só que é 2 dólares pela taxa de envio então se você quiser, você vai ali e faz o pagamento e aí mais 2 dólares a gente envia, tá bom? ele veio sem frete, por quê? Porque eu tenho, como eu viajo muito, então quando eu embarco, assim, objetos, malas normalmente eles não cobram nada, entendeu? Mas eu não sabia que ia vir tanta gente, foi isso e que o apetite por livros era tão grande então é só ir lá, você compra e dá mais 2 dólares que a gente vai embarcar para você esse é o Blindagem Contra a Estrela, fala sobre proteção espiritual vou falar um pouquinho sobre ele amanhã, pela manhã, você vai gostar muito aprender a orar e abençoar a sua vida, sua família, seu ministério, seus bens e esses 3 aqui, Sangue nos Obrais, desconfigurou um pouquinho Guerra Espiritual, Intenção e Chamas, o Sangue nos Obrais acabou esses são cursos inteiros de 40 horas, tá bom? são 40 horas de curso, entre vídeos e apostila que fica à disposição de você então eu fiz, eu consegui entrar na internet, viu pastor Salmão? é o preço mínimo que eu consigo, eu fiz o câmbio, né? então é 23 dólares, as 40 horas de vídeo aula mas pode parcelar em 2 de 11, aqueles que quiserem mais precisa escrever o nome da igreja, o nome da igreja é Life Church, é isso? ou é a igreja é a vida? vocês preferem que fique Life Church mesmo? então você vai lá, no site, aí Life Church, tá bom? tá aí, ó, cursos.pastorol.com, não tem www cursos.pastorol.com, clica na aba curso, matricula e se já prosseguir aí à esquerda embaixo você escreve Life Church aí aparece o valor promocional que você pode pagar 23 ou 2 de 11 e 15 é isso gente, autoridade sobre as trevas, eu vou falar um pouquinho sobre a autoridade Marcos 11, 28 diz, de onde vem a autoridade e lhe disseram em com que autoridade fazestou essas coisas ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas, amém? vamos orar, antes disso, você que nos acompanha pela internet nós estamos na igreja vida de Massachusetts é uma região chamada Medford, aqui o pastor Salmão o pastor Edson e todo colegiado de pastores vai te receber muito bem você que tem familiares aqui nos Estados Unidos nessa região de Massachusetts você vai ter uma igreja que vai cuidar de você que vai te abençoar, que vai proteger você espiritualmente e que vai levar você e a sua família para o céu junto com o Senhor Jesus Cristo então quero motivar você que tenha acompanhado a gente pelos nossos canais seja pelo Instagram, seja pelo Facebook seja pelo Youtube divulgue para a sua família que há uma igreja de brasileiros aqui povo de língua portuguesa você que tem gente que nos segue de Timor Leste tem algumas pessoas do Haiti nós temos brasileiros de todo mundo Angola, Moçambique e também especialmente do Brasil e Portugal você pode direcionar aqui em Medford digite aí no seu Google Igreja Vida em Medford, Boston você vai ser abençoado, amém? vamos orar? Pai querido, em nome do teu filho Jesus nós estabelecemos aqui essa noite o seu trono de glória e de graça concordamos aqui na terra que a tua bênção está nesse local anunciamos em nome de Jesus a chegada do reino dos céus e nós nos cumprimos aqui com a porção do teu Espírito e com uma camada grossa do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas em nome de Jesus nós tomamos sobre a nossa vida as tuas armaduras os teus escudos estabelecemos sobre nós todo o teu amor fica conosco o teu Espírito Santo tem toda a liberdade para ministrar em nossa vida para nos ensinar os teus caminhos de vida eterna em nome de Jesus amém, amém? amém lidar com libertação eu falei um pouquinho sobre identidade espiritual ele requer daquele que vai trabalhar com isso algo chamado santidade algumas pessoas me procuram assim pastor foi revelado para mim uma irmã me revelou um irmão me revelou um profeta me revelou que eu tenho chamado para a libertação então eu quero dizer algo para vocês a unção ela mata a unção sobre Saul matou Saul a unção sobre sanção matou sanção então se você tem uma vocação de fato querido usa essa vocação para a glória do Senhor não há como você lidar com libertação e pecados você vai ser ferozmente atingido você vai ser desabilitado desautorizado não dá para você viver no altar e viver no pecado não dá para você dizer que você tem um chamado para vencer o mundo espiritual se você vive nas trevas esse mundo espiritual que você vai lutar está nas trevas só tem um jeito de você vencer as trevas é com a luz escute o que eu vou dizer o diabo é denunciado por Jesus Cristo como pai da mentira ele é pai da mentira e o que tem de mentira dentro dos arraiais das igrejas evangélicas é um negócio de doido gente que acredita em todo tipo de falácia notícia falsa falsa profecia mas não acredita na palavra de Deus se você quer vencer o diabo só tem um jeito de vencer ele é com a verdade conhecereis a verdade a verdade que os libertará eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente começar para você entender levante a mão aqui eu gostaria que levantasse a mão quantos aqui já leram a bíblia toda pelo menos uma vez na vida levanta a mão muito bem pode baixar a mão se você não conhece a verdade você fica desabilitado para o combate pastor Salmão Jesus quando ele lida com Satanás ele usa três porções da bíblia está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus está em Deuteronômio capítulo 8 está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus está em Deuteronômio capítulo 6 está escrito adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás isso também está em Deuteronômio capítulo 6 o livro do Deuteronômio é um livro de princípios ele é o resumo de tudo aquilo que vem do Gênesis até o livro de Números e ali naquele livro existem argumentos suficientes para você vencer as trevas porque foi esse o argumento que Jesus usou não adianta você querer vencer o diabo com aquilo que não é espiritual com a tua inteligência porque você é filho de crente ou porque você congrega numa igreja evangélica pentecostal isso não vai funcionar só tem uma coisa que vence o diabo a verdade não existe uma luta entre Deus e o diabo entre o bem e o mal isso é bobagem existe uma única luta entre a verdade e a mentira pessoas que andam na mentira são sistematicamente derrotadas pelas trevas pessoas que insistem a viver na mentira que contam mentira para si mesmos que dão explicações e causas razoáveis inteligentes e lógicas para as suas desobediências vão quebrar a cara porque Deus ama a verdade no íntimo então a libertação ela funciona a partir de um princípio e Deus ele é um Deus de princípios eu citei aqui o livro do Deuteronômio porque tem muito gente que fala assim não esse aqui é o antigo testamento que é idólico eu estou debaixo da graça ninguém será salvo pelo cumprimento da lei Romanos 3.20 a lei não salva ninguém não gente mas a lei impede você de cair dentro dos buracos dentro das jaulas a lei ensina a gente a não tomar caminhos de derrota a lei ensina coisa isso aqui está no antigo testamento querido a lei não vai cair nem em ti nem uma vírgula dela o hebraico eu passo oito dias lá por ano estudando o hebraico em Israel eu vou para lá próximo dia 28 sem ser segunda-feira agora outra eu estou indo para Israel eu vou para lá todo ano eu vou para estudar eu vou para ensinar eu levo um grupo de pastores mas eu vou para estudar também é uma língua quadrática e tem uns sinais são chamados de maçoreticos que dão assim uma vocalização aquilo que é consoante o hebraico é uma língua bem diferente da nossa língua aqui então quando Jesus diz que não vai cair nem um tio e nem uma vírgula da lei são esses pequenos sinais que transformam uma consoante numa vocal que dão assim uma entonação diferente um sotaque diferente para a palavra e aqui em Marcos 11 é uma pergunta feita e que é repetida também em Marcos 1 de onde vem a autoridade autoridade gente é um princípio de Deus e Deus deu autoridade para o homem no princípio Deus disse para Adão dominarás sobre a criação sobre os peixes sobre as aves que voam no céu sobre os animais e aqueles que rastejam essa palavra domínio não significa ser dono mas significa exercer controle então a autoridade entenda isso não tem nada a ver com força a autoridade tem a ver com o direito de governar exemplo estamos na América e aqui qual é a maior autoridade gente é a constituição americana essa é a autoridade ninguém está acima da lei essa constituição faculta o povo americano a votar no presidente vocês tem aqui um colégio eleitoral que é um negócio esquisitíssimo que eu mesmo não entendo e talvez alguns que moram aqui também não entendem mas eu sei que de alguma maneira há uma votação e o presidente Donald Trump ele então ele é autoridade hoje ele é uma pessoa só mas que governa milhares de americanos ele não tem força para lutar com 300 mil americanos mas ele tem autoridade para governar então entenda autoridade não tem nada a ver com força e no mundo espiritual Deus dá para a gente autoridade você não tem força contra o diabo você tem autoridade pode ser um demônio mais que sumbeiro mais violento mais fortalecido pelas trevas pode ser uma legião em nome de Jesus de joelhos ele cai de joelhos por causa de algo chamado autoridade autoridade é um princípio de governo autoridade é um princípio não de fortaleza não de braço forte mas de comando por exemplo autoridade em casa é o pai quando o pai não está a autoridade é a mãe a autoridade exerce proteção o princípio da autoridade é um princípio que me protege Jesus no João 17 faz o seguinte eu guardei todos que tu me deste a não ser o filho da perdição para que se cumprisse a escritura porque que Judas cai? porque ele rompe com a autoridade ele está demais da autoridade de Cristo ele vai fazer negócio com os fariseus o princípio da autoridade é um princípio de proteção o filho pródigo está em casa com uma cama quente e com uma comida boa mas ele rompe ele acha que o dinheiro vai fazer ele feliz e ele vai para um lugar longe ele acha que vai ser rico para sempre e ele termina onde? no chiqueiro querendo comer algo chamado vagem de alfarroubeira alguém sabe o que é isso? vagem de alfarroubeira horrível é horrível pastor pensa em um negócio horrível a gente vai para Jericó e lá eu faço para todo mundo aqui para todo mundo comer um pouquinho de vagem de alfarroubeira gente nem o cheiro você não aguenta naquilo quando você chega com aquilo peça e fala não vai comer filho você aprendeu o que que é viver longe de Deus e longe da autoridade protetora do Senhor autoridade gente a igreja não entende como é que funciona e muitos crentes não tem entendimento sobre a autoridade eu gosto muito dessa abasagem de Mateus 8 porque é a passagem do homem que é um centurião o centurião gente é um capitão o capitão é o comandante da centúria dos 100 homens cada 10 centúrias eles formam uma coorte e cada coorte se junta para formar uma legião assim que é a legião romana é uma tropa é o regimento de soldados romanos e esse é o homem com autoridade e aí ele está com um problema porque ele tem um filho filho ele tem um empregado que está doente e esse empregado que está doente Jesus diz assim eu vou lá e o capitão diz assim não vai não eu sou um homem sob autoridade eu tenho soldados às minhas ordens eu digo a esse vai e ele vai e eu digo a ele vem e ele veja bem eu estou dizendo uma só palavra eu digo faz ele faz ai dele que não faz portanto diga só uma palavra e o meu servo será curado sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente não é não no mundo espiritual manda quem pode e obedece quem tem juízo quando você está uma voz no mundo espiritual gente existe assim durante algum tempo interessante isso eu experimentei você experimenta algumas existências espirituais tem espírito imundo que você fala sai no nome de Jesus ele sai e volta sai e volta sai e volta ou então você trata da pessoa naquele dia o espírito imundo sai na semana seguinte quando você vai orar o espírito imundo está lá de novo então existe uma resistência espiritual você precisa aprender isso por exemplo dá um exemplo de autoridade aqui Moisés Moisés é autoridade gente ele era mais forte que o faraó o faraó tinha seus cavalos e cavaleiros e o seu exército mas ele tinha autoridade ou não tinha? Arão bota a vara na água o Nilo virou sangue Arão joga um pó lança um pó sobre a terra vira mosca então ele tinha uma autoridade sobre a criação mas por quê? porque em êxodo capítulo 7 verso 2 Deus diz o seguinte para Moisés vai e eu serei com você eis que te dou a minha autoridade e tu serás como um Deus para a faraó o que significa isso? que o governo que Deus está dando para Moisés ele podia tentar rolar ali que ele fazia o que quisesse e de repente aparece um soldado é um homem que sabe dessa história de mandar porque eu tenho soldados nas minhas ordens e eu também respondo ao chefe da legião que eu faço parte meu soldado eu digo uma palavra vai e ele vai Jesus fala o seguinte nem mesmo em Israel ele poderia ter falado nem mesmo em Boston na igreja vida nem mesmo em Curitiba na igreja de Batista em Bom Retiro nem mesmo no meio dos crentes eu vi fé como a desse homem portanto ele diz uma palavra só vai e seja feito conforme tu creste e aquele servo fica curado então você tem que aprender uma segunda lição olha para mim no mundo espiritual não existe distância não existe distância entre Boston e o tribunal não existe distância entre Boston e o outro lado do país não existe distância entre Boston e o Brasil não existe distância você dá uma voz e essa voz entra na frequência da eternidade e ela se curta ela chega no lugar a palavra que sai da minha boca é uma palavra que sai mergulhada molhada pelo Espírito de Deus então quando Jesus diz vai aquela palavra que você profetiza que sai da sua boca ela encontra um cumprimento no mundo espiritual eu fui ensinar libertação numa igreja muito gente mas muito tradicional muito tradicional foi um dos quadros mais complexos que eu enfrentei de libertação na minha vida gente eu vou te falar uma coisa eu só vivo nesse negócio de libertação eu sou pastor de uma igreja sou pastor presidente mas quando se fala de libertação a maioria das pessoas que vão me procurar se esmagadora 80% 90% a questão é libertação fui pregar numa igreja no interior do Paraná essa igreja eles achavam um pecado até bater palma não pode e o pastor chamou quem? pastor de libertação aí eu tinha pregado já um dia inteiro de 9 da manhã já era 10 da noite eu fiz a pergunta que eu não devia ter feito pastor só quer que faça a libertação ele falou pode fazer ele nem sabia o que estava falando gente ficaram para você ter uma ideia a líder do ministério da intenção ficou endemoniada a mulher líder do ministério da intenção ficou endemoniada mas foi tranquilo só que tinha um foi tranquilo gente olhe para mim 95 97% dos casos você vai dizer em nome de Jesus cala-te e sai e vai sair e vai sair assim ó pelo estado da luz gente aí tinha uma moça ela ficava endemoniada lá atrás eu ia lá expulsar o demônio aí uma outra manifestava aqui na frente ela expulsava aí a outra ficava endemoniada aí ficava assim aí eu perguntei quem são? são irmãs filha de quem? da ministra a gente tem a sessão da igreja separa as duas bota uma no ministério infantil não tinha crianças eu fui e lidei com essa aqui foi simples não teve problema vocês expulsavam havia uma conexão lembra ali? eu gosto de comparar os casos com a bíblia você lembra de Marcos Marcos capítulo 5 Lucas 8 e Mateus 8 é a história do endemoniado gadareno e os demônios saem ou entram nos porcos pois é muito semelhante só que entrava de um do outro aí eu fui no ministério infantil e estava lá a pastora em nome de Jesus era bem frágil aquela mulher falei pastora amarra o demônio está amarrada em nome de Jesus falei agora pastora manda sair o demônio não sai sai não sai então queima você não pode brincar Davi não sabia brincar lá no Brasil tem uma expressão que nós dizemos quem não sabe brincar não desce pro play eu falei minha irmã levanta essa fogueira sete vezes mais lembra de Daniel 3 em nome de Jesus sete vezes mais quente gente o demônio o que é de ciência não está queimando eu falei não está queimando está queimando e está queimando muito gente daqui a pouco deu uns trinta segundos assim a impressão é que não está acontecendo nada porque os nossos olhos não enxergam o mundo espiritual deu uns trinta segundos aqueles que aquela moça endemoniada deu um grito e o demônio foi embora e lá com a mulher isso eu chamo de combater o bom combate quando você dá uma voz de autoridade no mundo espiritual essa voz se cumpre o que você liga na terra a gente afeta o mundo espiritual o que você concorda aqui em Boston aqui na igreja vida isso move o poder dos céus eu quero mostrar algo para vocês aqui eu não sei se vai passar vai passar na era não vai passar que pena era um vídeo que eu trouxe eram dois vídeos que eu trouxe de dois casos sobre libertação um deles um homem terrível você dava para pelo menos passar o vídeo sem o som pode na era sem o som é só clicar se você clicar aqui embaixo à esquerda talvez ele comece aqui embaixo nessa isso só o vídeo eu quero mostrar para a igreja o que está acontecendo pelo menos para a igreja ver o que é é um menino um rapaz um jovem está entrando na era é a história de um jovem foi baleado na boca lá no Brasil tem essas coisas o menino tomou um tiro ele está com a boca dele furada é um quadro muito feio se não vai entrar não tem problema não vou parar aqui porque eu tenho pouco tempo não entrou então deixe e aí tem ali um enfermeiro e o enfermeiro com uma uma escada na mão pai nosso que está nos céus e essa escada ele bate naquele moço que está endemoniado pai nosso que está nos céus santificado e um endemoniado mas terrivelmente endemoniado falando assim você não tem autoridade nenhuma e eu ia mostrar um segundo quadro de uma mulher que também chega no hospital muitos quadros de enfermidade de loucura são tratados como se fossem enfermidades neuroenfermidades psicoenfermidades e não são são demônios aliás a Bíblia diz quando a Bíblia fala em Marcos capítulo 4 afluiam para ele os loucos os aleijados os endemoniados os lunáticos ele separa até loucos de lunáticos e ele os curava esses quadros que a gente vê a gente encontra o segundo ali naquele segundo tem o que parece ser um guarda também no hospital e uma mulher endemoniada ele só fala assim em nome de Jesus solte ela e aquela mulher se consorte se contorce todo e aquele espírito imundo sai dela tá bom pode passar eu já contei a história agora não vai adiantar mais já dei até o spoiler do final vamos voltar então autoridade gente é algo que Deus deu para a gente no princípio domine sobre os peixes do mar subjuguem a terra essa é a autoridade do princípio mas se Deus é bom e fez o mundo bom gente de onde vem o mal esse aí um menino não sei se vocês viram essa capa essa foto saiu na capa da Time um bebê fugindo lá da guerra da Síria eles passaram pela Turquia ele morreu afogado nas praias do mar Adriático essa família até foi morar no Brasil depois família desse bebê afogado olha pra mim aqui se Deus é bom por que o mal existe Deus vamos combinando assim olha Deus fez o homem e deu ao homem a autoridade não deu para o homem a autoridade o mundo não era bom o homem não era perfeito não existia enfermidade a Bíblia deixa claro ali que não existia morte mas o que aconteceu com o mundo gente se Deus é bom e fez todas as coisas boas de onde veio o mal por que que criancinha gente morre no campo de concentração queimada lá nos fornos nos fornos nazistas se Deus é bom gente um dos quadros mais tristes da minha vida pastor Salmão Moçambique Moçambique as crianças tem que ter é um povo de língua portuguesa as crianças tem fome sabe o que a mamãe dá para eles bolinho de terra com sal é assim estou com fome a mãe pega um bolinho mistura sal no bolinho às vezes bota um pouco de farinha e dá para a criança comer eles comem terra se Deus é bom por que que o mal existe havia uma mocinha vestido rosa perto da gente no final perguntei qual é o seu nome ela falou assim João aí eu falei brincadeira qual é o seu nome João pastor qual é o nome dela João mas ela está de vestido rosa é porque só tem vestido rosa não tem o calção não tem o chinelo só que tem aquilo ali para não ficar nu se Deus é bom por que que há tanta injustiça e miséria se Deus é bom por que que criança divide comida com rato se Deus é bom por que que eu quero me matar por que eu quero me enforcar por que eu preciso me drogar de onde que vem o mal pastor Deus fez todas as coisas boas de onde vem o mal gente o mal vem quando quando Adão ele negociou sabores em troca da autoridade a tentação ela funciona de maneira eu vou falar bem para os jovens mas também para os mais maduros a tentação é uma tentativa de te dar algo legítimo por um caminho ilegítimo é legítimo você ficar rico é ilegítimo é você roubar para ficar rico é legítimo você ter sucesso é ilegítimo é você colar na escola ou você prejudicar alguém e roubar dele aquilo que era dele é legítimo você ser ser feliz no seu casamento é o que é ilegítimo você roubar a esposa a mulher do próximo ou o marido da próxima isso é ilegítimo e o que que Satanás dá para Adão algo que era saboroso entenda isso você só será tentado nas áreas que você tem fome você tem fome transforma a pedra em pão desta cruz são áreas de falência das nossas economias pessoais são áreas onde nós estamos sedentos de um alívio são nesses momentos na nossa vida pessoal financeira emocional afetiva matrimonial o que que a gente cai em tentação e aqui o que que está acontecendo Satanás está dizendo o que aconteceu para a gente a Bíblia não erra a gente quando Adão sucumbiu à tentação ele deu para Satanás a autoridade desse mundo aqui gente o mundo jaz no maligno aquele mundo que Deus fez perfeito santo justo sem enfermidade sem essas loucuras sem essa essa vida que a gente experimenta ao ligar na televisão e ver aqui no quadro um monte de dores que não existia mas quando Adão ele toma daquilo que Deus falou assim não tome disso porque na hora que se tomar vai acabar tudo se você rompe fronteiras olha o que eu vou dizer para você pastor onde é que você está querendo chegar pessoas que ficam aprisionadas espiritualmente romperam fronteiras quebraram limites desobedeceram leis eternas a Bíblia não vai mudar porque você é fraquinho pastor a carne é fraca rolou a química sabe pastor rolou aquele negócio de pele as pessoas pensam que esse tipo de desculpa frágil vai isentar elas do sofrimento de um calabouço espiritual não isenta entendi uma pessoa esses dias gente crente pastor nascido num berço evangélico marido dela cometeu uma loucura marido dela abandonou a mulher olha eu vou falar uma coisa para isso aqui se tem algo que a loucura é o tal do adultério loucura isso é loucura um homem uma mulher para cair adultério tem que ser muito louco muito macho que Deus fala o seguinte cova profunda a sepultura é a boca do adulto aquele contra quem o senhor está irado está irado uma pessoa que cai adultério irritou demais o senhor demais gente e as consequências não só espirituais mas na vida de uma pessoa que cai nisso é terrível mas a sedução o espírito sedutor não fique imaginando que é diferente não o espírito de sedução trabalha igualzinho o espírito de morte igual pastor e tem mais quando manifesta pombagira manifesta eixo caveira manifestou pombagira tem eixo aí pastor foi liberto estava na terceira igreja vou falar o nome porque é meu amigo eu estou sempre lá estava lá na terceira igreja lá de Rio das Oste um amigo meu aí o moço foi durante o culto manifestou um demônio chamamos fizemos um mapeamento com ele manifestou uma lejão aí o conselho de aconar batendo papo é, está livre não está livre não tem mais bicho aí dentro não pastor manifestou uma lejão tem mais aí dentro quando manifesta a sensualidade ela cega a pessoa a pessoa fica emburrece mesmo o que você está fazendo não quero ser feliz é burrice mas é um espírito que cega e o que que Jesus está me ensinando aqui é que há esse conflito mas entre a verdade e a mentira em Lucas 4 o diabo pegou Jesus preste atenção no poder do bicho ele não pegou Jesus e deu de mão dada não gente vocês leem o texto o levou ele gente ele foi ele foi voando para lá gente levou ao lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo o diabo levou ao pináculo do templo se joga se mata ele disse eu lhe darei toda a autoridade e todo o seu esplendor porque me foram dados e posso e posso dá-los a quem eu quiser então se você me adorar tudo será seu autoridade é algo que é dado diga autoridade é dado e recebido Deus deu autoridade a Adão Adão deu autoridade para quem? para o cão ele está dizendo eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todos os seus esplendor porque me foram dados a mim eu dou para quem eu quiser distribui você pode ser o melhor professor de matemática você pode ser o melhor professor universitário você só vai dar aula numa classe se você receber autoridade do governo autoridade da escola para você governar senão você não vai dar aula para ninguém é algo que é dado e o que está acontecendo aqui? existe um conflito em que Satanás está tentando Jesus para que você vai morrer na cruz? para que você vai ser castigado? para que você vai ser esmurrado? cuspido? gente os espinhos ali do Getsemane o jardim é um jardim mesmo tem um monte das oliveiras imagina que isso aqui é um monte das oliveiras está bom? lá onde está o povo da televisão onde está a câmera ali é a porta dourada por onde Jesus vai passar então aqui quando os pés deles tocarem aqui o monte vai abrir vai rachar no meio vai ter um terremoto ele vai entrar lá naquela porta que hoje está fechada aqui do lado tem um lugar chamado Getsemane a prensa a prensa do óleo do azeite gente hoje a gente vai lá os espinhos são dessa idade aqui clavados na cabeça e tem gente que fala assim não Jesus não pode me perdoar porque meu pecado é terrível gente você não faz ideia do que ele sofreu na cruz não existe pecado que não pode ser perdoado a não ser o pecado contra o Espírito Santo e daqui eu faço até um gancho que tem a turma que fala não existe pecadinho pecadão existe sim tem pecado que não tem perdão querido você fica vivendo a vida dizendo assim não qualquer hora eu me converto qualquer hora eu me converto qualquer hora eu vou de vida vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito em Hebreus capítulo 4 diz ninguém seja profano e imoral ou imoral começa o que por um prato de comida rejeitou vendeu o seu direito de congenitura ele depois tentou buscá-lo com arrependimento e lágrimas e não encontrou cuidado com essa vida que você vai e volta vai e volta vai chegar uma hora que a porta vai fechar o que que está acontecendo aqui autoridade é um princípio que é dado Deus deu para Adão e Adão fez o que com isso deu na mão de quem de Satanás eu gosto de usar esse princípio da hierarquia para você entender em Colossenses 1 16 diz que nele em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra coisas que você vê que são visíveis e outras coisas que são invisíveis sejam tronos dominações sejam principados e potestades tudo foi feito está vendo ali no ponto no verso superior do trono quem está ali dando ordem Deus e essas que a Bíblia chama de castas você sabe que a Bíblia fala de anjos arcanjos querubins serafins principados potestades tonos domínios hostes espirituais a Bíblia fala disso são ele ele hierarquiza como tem soldado cabo, sargento tenente, capitão major, coronel brigadeiro, general ele também aqui hierarquiza existe alguém que dá ordens a Bíblia diz que Deus dá ordens aos seus anjos ao seu respeito ele dá uma voz de comando e ele é obedecido mas o mesmo apóstolo Paulo vai revelar lá em Efésios capítulo 6 que as armas da nossa milícia não são carnais aliás isso aí ele fala na verdade em 2 Cronicas capítulo 10 em Efésios 10 ele diz não temos que lutar contra a carne e sangue olha pra mim acredita em mim não é o seu marido o problema não é seu chefe nem seu empregado nem o fiscal da receita nem amante do seu marido nem o amante da sua esposa nem o seu ovelho nem o seu pastor nossa luta não é contra a pessoa aliás se teu inimigo tiver fome dá pra ele de comer se tiver cedo dá pra ele de beber gente se ele te obrigar a andar uma milha vai com ele se ele quiser tirar a túnica dá pra ele a capa se teu inimigo te filha faz o bem oferece outra pra ele pronto a nossa luta é contra quem gente contra principados potestades príncipes das trevas e hortes espirituais da maldade ele está dizendo que o mundo espiritual das trevas esses de cinza pra baixo aqui ó é organizado do mesmo jeito que o céu olha pra mim satanás ele imita a Deus porque ele quer ser igual a Deus se você pegar Isaías 14 verso 12 a partir do verso 12 se você pegar Ezequiel capítulo 28 você vai ver o seguinte que ele quer ser Deus eu dizer ele dizer no seu coração eu eu subiria ao céu colocarei meu trono acima das estrelas de Deus serei semelhante ao altíssimo qual o desejo de satanás gente? ser Deus ele quer ser adorado ele quer receber oferta ele quer receber louvor ele quer que você peça coisas pra ele ele quer ser Deus um demônio escute isso é um anjo que perdeu sua identidade perdeu a identidade ele era Lúcifer se transformou em satanás o adversário o que que está acontecendo aqui? existe uma hierarquia o que que Deus fez gente? através de Jesus Cristo então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade no céu o que que Jesus faz? entenda isso quando Jesus morreu na cruz ele ressuscita Apocalipse capítulo 1 a visão de João ele vê o cordeiro ele vê Jesus ele fala o seguinte seus olhos são como chama de fogo os seus pés são como um bronze reluzente derretido saindo da fornária os seus cabelos são brancos como a neve e ele tem nas mãos a chave da morte do inferno sabe o que que isso significa gente? sabe o que significa Jesus? eu já vi alguém pregar assim não é porque o diabo não tem a chave da cadeira não é isso não querido não é isso não significa que quem manda agora é Jesus de Nazaré eu tenho a chave e a metáfora de autoridade a bíblia usa muita metáfora para autoridade autoridade do pai sobre o filho metáfora não poupe a vara ao seu filho ele não está dizendo para você ser brutal castigador grosso ele está falando que você tem que colocar limite filho precisa de limite não poupe os limites ao seu filho por exemplo a espada é metáfora de autoridade do governo eu acho interessante brasileiro no Brasil peito a polícia fura bloqueio da PM vem fazer aqui faz aqui que eu quero ver gente os brasileiros vem fazendo confusão no avião batendo o banco com a coromoça quando entra ali na imigração já vi muitas vezes aqui para os Estados Unidos mais 20 vezes eu tenho nadado fica todo mundo educadinho todo mundo pianinho sir yes sir we are together sir I'm going to Boston sir fica todo mundo educadinho por quê? porque a autoridade funciona e aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que o governo é dado por Deus não há autoridade que não vem de Deus ele é espada para punir o malfeitor é uma metáfora não é de um governo que ali uma guilhotina para arrancar a tua cabeça fora mas ele tem uma maneira de que? de trazer uma sanção sobre a sua vida que você vai ser desautorizado a chave funciona do mesmo jeito a chave é metáfora da autoridade da igreja e quando a gente fala sobre Jesus ele ressuscita dos mortos ele tem essa chave na mão ele tem essa autoridade de volta ele destronou satanás as pessoas entendem é interessante como é que eu vejo as pessoas tem medo do diabo crente com medo do diabo querido olha para mim aqui não tenha medo do diabo tenha medo do pecado a única coisa que pode te desabilitar na guerra espiritual é pecado em 1 João capítulo 5 verso 18 diz o seguinte aquele que nasceu de Deus faz assim para mim faz assim para mim fala note pastor fala assim aquele que nasceu de Deus não anda em pecado Deus o guarda e o maligno não lhe toca ai pastor porque eu estou orando muito o diabo está retaliando querido presta atenção nisso alguém me dá um versículo na bíblia sobre retaliação na vida do crente não fizeram macumba para mim e daí me revelaram que foi macumba pastor não estou entendendo números 23 23 segura aí sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento Tiago 4 7 submetei-vos a Deus resisti ao diabo ele fugirá de vós está escrito eis que vos dê autoridade para pisar de serpentes escorpiões e todo o poder do maligno e nenhum dano vos fará nenhum dano agora os crentes estão com medo do diabo querido não tenha medo do diabo não tenha medo do pecado sabe qual o problema da gente pecado secreto você acha que o mundo espiritual não sabe ei ei o mundo espiritual sabe denuncia e conspira contra você Davi Davi foi para a night com bate-sela levou ela para comer no Texas House Burger Davi olhou para a vizinha do condado aqui não tem bairro tem condado americano é chique no Brasil mora na vila aqui tem condado olhou para a moça bonita aí falou assim vou passar um zap para ela mandou mensageiro foi desse jeito se deitou com ela ninguém sabe engravidou ninguém sabe ele manda matar o moço ninguém sabe como é que é ninguém sabe me leva para o hospital aqui de Boston que eu vou explodir de rir o mundo espiritual sabe conspira contra você sabe quando Natan chama Davi para uma conversinha ele fala o seguinte o que você fez nas trevas os teus filhos vão fazer a luz do meio dia olha o que eu vou falar para você aqui não negocie com o pecado mantenha a tua integridade mantenha a tua aprenda a dizer não volte para a santidade se você deixou tua esposa volte para ela estou dizendo que vai ser fácil não porque reconstruir é muito mais difícil do que construir você vai ter que limpar muita coisa você está vivendo em desonestidade se conserte porque é o seguinte se você não se consertar o sangue não está o sangue não está na minha mão não querido eu vou voltar para o meu país mas você não vai sair inocente dessa porta aqui não não vai não tenha medo do diabo tenha medo do pecado porque o salário do pecado não é uma vida ruim não é uma semana difícil não é um casamento conturbado o salário do pecado é morte e algo vai morrer na sua vida vai morrer nós achamos que podemos semear sem colheita não tem jeito a semeadura gente ela vai obrigatoriamente trazer uma colheita mundo espiritual é terra fértil demais quer sofrer injustiça sofre caladinho estão falando mal de você fale bem dele estão te perseguindo ore por ele o filho de Deus faz isso agora o que a gente fala vou fazer do meu jeito é bater ou levou está na bíblia lá e dando que se recebe peraí não é isso que está escrito o que está acontecendo aqui gente é que Deus deu autoridade para a gente por que olha só porque Jesus ele está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio você lembra disso principado poder autoridade domínio e todo nome que se nomeia não só nesse século mas também sobre o novidouro sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja escute isso agora quando eu digo para você que você tem autoridade no mundo espiritual não é porque você é filho de crente tem carteirinha da igreja Life Church não é porque você é evangélico batista metodista assembleiano não é isso é porque você é revestido da autoridade do cordeiro qualquer criança um menino de 10 anos de 11 anos de 9 anos expulsa demônio porque não é ele não é a força dele não é a inteligência dele não é a capacidade dele gente é o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome ele se humilhou e morreu a morte de cruz por isso Deus lhe deu um nome sobre todo nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é senhor o mundo espiritual sabe que Jesus é senhor então quando você usa o nome de Jesus ele está dizendo o seguinte que Jesus é o cabeça diga a cabeça está vendo a minha cabeça aqui? quem você acha que é o corpo de Cristo? é você é por isso que eu não gosto desse papo eu não gosto de igreja eu gosto de Jesus mas não gosto de igreja papo furado para cima de mim não como é que você guarda a cabeça e não guarda o corpo? eu guardo a cabeça da minha mulher mas não guarda o corpo dela tua mulher é o que? é a mula sem cabeça? é isso gente corpo se você ama o cabeça você tem que amar o corpo não estou dizendo que o corpo é bonzinho tem um monte de gente dentro da igreja que belisca a gente que fura a gente que espeta a gente que um pastor aquilo ali deve ser eu já sei que quando o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne aquele irmão lá como é que é espinho em inglês? é isso aí é isso aí você sabe o que é mas ele está dizendo que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo quem tem a mão de Cristo? você tem o tórax é você quem são os pés de Jesus? é você Deus o constituiu como cabeça e você ele colocou Satanás debaixo? Romanos capítulo 16 verso 30 diz assim o Deus de toda paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés então o que eu faço com isso tudo pastor? o que eu faço? a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui Colossenses 2 de 14 a 16 tendo despojado principados e potestades tem uma versão que diz os humilhou fez deles o espetáculo público triunfando sobre eles na cruz está vendo essa figura aqui? eu tirei essa foto lá de uma de uma de uma figura lá no Louvre quando o soldado ele era capturado no seu exército o general o vencedor entrava interessante isso voltava para Roma para o seu país em cima de um cavalo recebendo louros e rosas e aplausos da vitória e atrás o exército inimigo vinha nu diga nu aqui gente eles estão vestidinhos porque se sabe era tempo do renascimento podia ficar peladinho mas eles entravam nus na cidade nus o soldado aquele aquele pelotão capturado entrava pelado de cabeça baixa Colossenses 2 14 está dizendo isso que Jesus despojou eu vou dar um outro exemplo assim Lucas capítulo 11 Mateus capítulo 12 ele fala o seguinte quando o valente guarda armado pensa um guarda armado até os dentes por exemplo o pastor Edson tem um filho que ele trabalha com segurança lá no aeroporto está sempre armado até os dentes quando o valente guarda armado pensa alguém bloqueando a entrada num presídio tem lá um presídio alguém que foi capturado e está lá dentro não vai sair porque ali tem um sentinela ele coloca em volta dos presídios aquelas torres de vigia com snipers com gente com fuzil para não escapar é ali satanás não vai sair se você não mandar ele sair você precisa desalojar ele você precisa dizer em nome de Jesus saia da minha casa você precisa dar uma voz no mundo espiritual você precisa abrir a tua boca autoridade gente não funciona pastor eu tenho tanta vergonha vou ficar aqui fazer figa fazer o sinal da cruz tomar um banho de sal grosso gente não funciona só funciona uma voz de comando contra ele ele não vai sair assim aí eu vou sair para ganhar alma então vai esperto vai lá ganhar alma você acha que satanás vai te entregar toma toma amanhã eu vou ensinar vocês pela manhã sobre o poder da intercessão no altar nós vamos continuar daqui Jesus então os despojou quando o valente guarda armado então o segurança dos seus bens vindo outro mais valente do que ele amarrando interessante isso você amarra retira a armadura em que confiava e saqueia os seus bens quando a bíblia está falando sobre isso ele está dizendo que o nosso Cristo Jesus primeiro João 3.8 ele se manifestou com uma razão só para destruir as obras do diabo é por isso que ele vai falar em Lucas 4 ele repete aquilo que está em Isaías 61 o espírito de soberano do Senhor está sobre mim ele me ungiu ele esfregou aquele óleo na minha cabeça sabe no gi? para libertar cativos para pôr em liberdade os oprimidos para abrir as portas para dar vista aos céus e para anunciar o ano do perdão a libertação ela vem carregada desse o espírito de Deus é interessante isso ele traz sobre a minha vida e sobre a sua vida a mesma coisa que o espírito messiânico sabia que o espírito de Jesus o Messias é um espírito de liberdade Atos capítulo 10 verso 38 fala o seguinte como Deus ungiu diga ungiu esfrega a sua cabeça assim diga ungiu a unção ela vem de cima para baixo ela vem esfregada isso que significa unção é trazer de cima sobre ele como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o espírito santo e poder o qual andou por toda a parte fazendo o bem curando os oprimidos do diabo porque o Senhor era como ele tem a ver com o espírito de Deus na sua vida querido não tem a ver com aquilo que a gente pensa com o que é não tem a ver com os nossos títulos tem a ver com a unção e o poder de Deus na sua vida e o que está dizendo aqui que a obra de Jesus ela manifesta de que maneira aniquilando essa palavra destruir o espírito imundo ele é muito sagaz ele desfila como um vencedor mas ele é um derrotado a ressurreição de Jesus foi um golpe tão brutal mas foi tão bem acertado quando a Bíblia fala assim você vai ferir o calcanhar que os escravos na cruz entram nos calcanhar aquela palavra de Gênesis 3.15 se cumpre ele vai ferir tem o calcanhar mas você vai esmagar a cabeça dele não é que Satanás tomou um soco e está cambaleando assim beijou a lona e está levantando Jesus jogou ele para fora do campeonato só que a gente pega essa vitória que Jesus teve e não usa ela nós desprezamos isso nós ignoramos isso nós não usamos autoridade é gente que a casa dele está uma confusão já chega lá olha assim tem um espírito de confusão aqui a vida dele está morrendo ele está sendo perseguido por um espírito de morte amanhã eu vou ensinar para vocês como é que o espírito de morte segue uma pessoa pastor porque eu quero me matar porque a minha família tem um monte de suicídio são mortes violentas são pessoas que acabam com a vida do outro que vivem tentando aí destruir porque aquele espírito caminha atrás da pessoa olha para mim aqui olha para mim aqui espírito de morte é convidado é convidado ele não faz o sorteio da loteria peraí vou entrar na vida desse aqui você convida ele sempre só que nós aprendemos isso em casa e repetimos os pecados de nossos pais lamentações capítulo 5 verso 7 diz o seguinte nossos pais pecaram e já não existem mais e nós carregamos as suas iniquidades quando o texto fala que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue quem é filho de Deus aqui dá um glória quem aqui é de carne e sangue que nem eu aqui sou de carne e sangue dá um amém os filhos são pessoas de carne e sangue ele também participou da condição humana Deus é espírito mas ele se fez ser humano ele entrou no ventre de uma mulher virgem de Nazaré chamada Maria se fez carne ele era de carne e osso que nem osso ele também participou da condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte isto é o diabo olha para mim a sentença de satanás já está dada há muito tempo quando a bíblia fala dele a bíblia fala como alguém que já foi lançado então eu vi foi o diabo o falso profeta foram lançados e o inferno foram lançados num lago de fogo em chove o lugar dele está guardado agora o que você vai fazer com isso até quando você vai ficar experimentando derrotas até quando você vai ficar experimentando falências da sua vida emocional familiar financeira até quando você vai ficar dizendo assim não pastor eu sou uma vítima foi um diabo bom então eu vou ter que caminhar mais um pouquinho com vocês os setenta e dois voltaram alegres vocês lembram que eram doze discípulos lembra disso agora são setenta e dois o ministério está crescendo e disseram senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome ele respondeu eu vi satanás caindo do céu como relâmpago eu lhes dei autoridade lembra que eu falei que a autoridade é dada eu lhes diga dei autoridade para pisarem sobre cobras escorpiões e sobre todo o poder do malinho não vem com essa história de que não pastor ali tem um demônio que é forte uma vez eu nessa história de demônio forte estávamos eu e um pastor amigo também trabalhou comigo muito tempo com alimentação hoje está na outra igreja aí o espírito falou porque eu sou quem é o cabeça manifesta o cabeça no nome de Jesus manifestou aquele demônio porque eu sou o cabeça cala tua boca porque o cabeça aqui é Jesus para de dar poder para aquele que não tem mais poder para de dar honra para aquele que não tem honra poderoso é o senhor o nome dele é o Shaddai o nome dele é o Shibar o Deus forte o seu nome é Jeová em si o seu nome é Jeová Jireh o nosso Deus é poderoso gente e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras escorpiões sobre todo poder do inimigo nada lhes fará dano aprenda isso gente diga nada 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 lhes fará dano a retaliação só vai te pegar se você viver em pecado eu não estou dizendo que você vai não vai pecar nunca a Bíblia não diz isso aliás meu João diz essas coisas eu vou escrever para que não pequeis mas se você pecar temos um advogado junto ao pai confessar os outros as vossas culpas você vai ser sarado no capítulo 5 o problema é você insistir no pecado o problema é você insistir na sujeira aí é problema então antes de você falar assim foi retaliação será que foi retaliação ou é Deus te chamando para arrependimento porque quem leva o povo para o deserto o diabo não é Deus a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus cheio do Espírito foi levado pelo Espírito para o deserto mas quando ele sai da prova ele volta cheio do poder do Espírito quem levou Elias para o deserto de Quirete foi Deus querido quem levou Eliseu para o deserto foi Deus João Batista era a voz do que clama no deserto os desertos quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito quem levou o povo para o deserto gente foi Deus então não deixa às vezes a gente quer confundir não estou sendo retalhado não Deus está te ensinando Deus ensinou Jó antes eu te conheci de ouvir falar agora os meus olhos te veem então se você é filho de Deus e não está em pecado fique tranquilo porque o nome que disse é prova diga prova você já fez prova? o pastor estava me ensinando que tem uma prova você faz uma prova da constituição americana é isso? para você ser americano aqui? não deve ser fácil não você tem que passar na prova você passa ou não passa? mas é fácil tem gente que é crente que fica só na primeira série do primeiro grau sabe aquele crente que nunca passa do ensino fundamental está sempre lá no Beabá está sempre dando trabalho para o pastor ele nunca cresce não lê a bíblia o pastor me disseram o pastor me contou vê o que está escrito querido disseram em você a palavra de Deus para a sua vida aqui a bíblia está dizendo para mim que Deus deu para mim deu para você o que? a autoridade essa autoridade você precisa usar ela eu quero aqui encerrar hoje falando sobre pessoas que usaram a autoridade a bíblia fala que Josué quando lutava contra os amorreus ele libera uma palavra de autoridade diz assim então Josué está em Josué capítulo 10 ele então orou ao Senhor diante do povo de Israel e disse tu sol para em Gibeão e tua lua detenha-se no vale gente ele dá uma ordem não é que o sol parou e a lua parou já viu aqueles dias que o sol ele está lá e a lua também aparece está de dia você já viu a lua e o sol essa lua chama-se quarto minguante eles juntam os dois ali no céu nesse dia o tempo parou mas não é que o tempo parou pararam as constelações os cometas as supernovas os buracos tudo parou Andrômeda parou Áquila Léo Centauro Órion Lússia Maior tudo parou porque ele liberou uma voz o centurião sabia disso tinha como uma palavra o meu servo será curado Jesus ele falou para os seus discípulos ele tendo o chamado interessante impor-lhe as mãos e assoprou sobre eles o Espírito Santo e disse como o Pai me enviou eu vos envio a voz também que nós temos o mesmo chamado de Jesus este sinal seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios purificarão leprosos imporão as mãos sobre os enfermos os curarão e falarão novas línguas é o mesmo Espírito de ontem é o mesmo Espírito derramado hoje é o mesmo que funciona na minha vida funciona na sua o mesmo Espírito que opera em mim opera em você e operou em Cristo e ele derramou sobre a igreja sobre os discípulos e todo aquele que crê Pedro encontra um aleijado no tanque de tanque de metade é João capítulo 5 já estou com o menino Pedro encontra um aleijado na porta formosa ele fala não tem leão nem prato mas que eu tenho que te dou levanta e anda gente se Pedro tivesse ali uns 10 centavos uns 10 dólares para dar para aquele aleijado aquele aleijado estava aleijado até hoje lá graças a Deus gente graças a Deus que ele não tinha nada porque ele tem uma voz no mundo espiritual olha para mim o mundo espiritual não dá voz e não dá comando para Deus ninguém dá ordem para Deus gente você dá ordem a tua circunstância Jesus ele está vindo de Tiberias ele chega lá e encontra uma figueira a figueira só dá fruto quando tem só dá fruto quando tem folha a figueira mentiu para ele tinha um monte de folha ele vai lá para catar um fruto não encontrou nada e ele fala nunca mais nasça fruto de ti ele libera uma palavra maldita diga palavra maldita sobre aquela árvore eles vão embora e no final do dia os discípulos falam assim senhor a árvore que tu amaldiçoaste segura Deus a raiz Jesus disse se tu tiveres fé não duvidares atesta a árvore e tu tirais arranca-te daqui e lança-te no mar e nada será impossível mas o nosso coração é tão ávido em conquistar com o nosso próprio braço que a gente deixou de orar a gente deixou de usar autoridade que tu aprende a botar a mão sobre a cabeça do teu filho e liberar uma palavra de autoridade aprende a colocar a mão sobre o teu ventre e liberar uma palavra de autoridade aprende a orar na tua empresa nos teus negócios tem gente aqui pastor eu preciso resolver um problema de documento bota a mão sobre o teu documento libera uma palavra no mundo espiritual tem que ser categórico você tem que ser você tem que entrar no mundo espiritual e dar uma ordem para aquilo ali gente é interessante Jesus ele está no barco e está tempestade castigando aquele barco isso é Marcos capítulo 5 antes dele chegar em nada os discípulos vão acordar Senhor só não se importa com a gente você já falou isso Deus não me liga para mim eu não sou ninguém ele não me ouve gente ele já te deu autoridade Jesus ali ele levanta irritado ele fala assim até quando vos sofrereis homens de pouca fé ele vai para a beira do barco e diz cala-te vento e quieta-te mar gente e a tempestade parou eles estão perguntando quem é esse que até os ventos da ordem desobedecem eu entendo o que eu vou dizer para você você não é perfeito porque eu não sou perfeito você vai errar como eu erro mas nós estamos aqui marcados com o sangue da cruz você pertence ao Senhor e você é embaixador do rei aqui nessa terra onde quer que você vá querido o Espírito de Deus que mora aqui mora aí também o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos mora dentro de você esse Espírito aí então quando você concorda na terra respeite qualquer coisa é interessante Jesus falar assim não vos alegreis porque vos sujeito os Espíritos alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus no capítulo 16 do Evangelho de Mateus Jesus tem ali uma pergunta e eles respondem que Jesus Pedro diz tu és o Cristo filho de Deus vivo Jesus diz eu sei que você é você é Pedro sobre essa pedra eu vou edificar uma igreja as portas do inferno não prevalecerão você acredita nisso? você crê que você é a igreja de Deus gente? você crê que Jesus está aqui? sabe o que Jesus fala da igreja? ao que vencer será dada a coroa da vitória ele não fala ao que perder não ao que vencer será feito coluna no templo do meu pai ao que vencer receberá o novo nome numa pedra branca que ninguém vai conhecer ao que vencer vai receber vestes brancas e autoridade sobre nações ao que vencer vai se alimentar da árvore da vida ao que vencer vai comer interessante isso do maná escondido ao que vencer ele chama a igreja e diz que as portas do inferno não vão vencer a igreja mas a igreja está sempre recuando então se eu tenho autoridade o que que falta em mim gente? a morte a autoridade é comunicar no mundo espiritual é dizer no mundo espiritual eu tenho que dizer gente se a tua fé é como um grão de mostarda diga assim eu vou dizer eu vou dizer diga dizer dizer eu vou dizer monte sai daqui vai para lá alguém já viu o monte voar? não porque Jesus está falando até o impossível vai acontecer quando? quando você comunicar no mundo espiritual vamos ficar em pé em nome de Jesus tá bem quero ensinar você a orar primeiro e depois nós vamos fazer aqui um momento de dedicação fique em pé em nome de Jesus eu quero ensinar algo para a igreja aqui pastores eu quero eu estou submetendo a igreja alguma doutrina nova aqui eu estou fora da bíblia aqui eu deixei de citar algum versículo da bíblia aqui gente eu dediquei 10 anos da minha vida para escrever um livro esse livro autoridade sobre as trevas 10 anos e mais um tanto da minha carreira militar para saber o que é mandar o que é obedecer o que está debaixo da autoridade você tem que aprender a dar uma ordem você tem que dizer enfermidade você é ilegal saia da minha vida você tem que dar uma voz espíritos imundos gente se manifestam não é só com nomes não é com funções tem espíritos de tristeza governando pessoas tem espíritos de morte tem espírito de depressão eu essa semana não não foi essa semana não duas semanas atrás recebeu a mãe de uma ela não é crente não é crente filha de uma membro da minha igreja veio lá de longe a gente foi orar por ela estávamos eu não lembro se pastora Fabíola estava comigo manifestou um espírito de depressão fiz espírito de depressão gente ela já tentou tudo já foi no psicoterapeuta no psicanista no psicanalista no psicólogo já foi no psiquiatra tomando remédio nada está jeito na vida dela aí fomos mapear aquilo lá aí descobri que ela negociou uma série de valores espirituais foi na cachoeira foi fazer trabalho na mata virgem a gente que nasce em lá cristão a gente não experimenta isso não mas quem não nasce anda por aí fazendo pactos você sabe o que é um pacto? você sabe o que é um pacto? é um termo de um contrato inquebrável é um contrato espiritual não pastor não vai dar nada vai dar vai dar e só tem uma pessoa só tem uma pessoa nesse universo que pode libertar o cativo Jesus de Nazaré porque ele veio para libertar cativos feche seus olhos agora e eu não vou pedir para você vir aqui na frente agora feche seus olhos se você essa noite eu não vou pedir para você aqui na frente você vai ficar no seu lugar se você essa noite quer renovar a tua aliança com o Senhor Jesus renovar fique no seu lugar levante sua mão só isso eu quero Deus abençoe todos vocês Deus abençoe pode baixar sua mão número dois você está afastado você está afastado da igreja enfraquecido do evangelho você quer se consertar só isso se você quer levante sua mão só isso Deus vai vir Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe pode baixar sua mão número três alguém aqui que nunca fez uma aliança com Jesus nunca fez quer fazer hoje eu quero fazer não saia por essa porta aqui sem fazer deixa de fazer isso mas a decisão é sua você quer fazer uma aliança com Jesus se você quer só levante sua mão e fique no seu lugar só isso amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe amém amém agora eu quero ensinar você a olhar eu quero que você imagine que na sua mão está a chave da porta da sua casa ou na sua mão está a chave da porta da casa que você mora ou o apartamento ou o local que você mora eu queria que você se imaginasse agora abrindo abra abra a porta da sua casa abra e agora fecha a porta da sua casa eu quero que você imagine que você está aí na sala ou naquilo que você chama de sala tem um sofá ali tem uma televisão talvez uma mesa enfim levante sua mão direita e levante sua mão direita pode levantar eu quero ensinar você a orar na sua casa diga assim Senhor meu Deus e meu Pai mas você diga com fé diga Senhor meu Deus e meu Pai eu em nome de Jesus estabeleço o teu trono nessa casa e eu confesso e eu confesso que o teu filho Jesus Cristo é o meu Senhor o meu Rei e é o meu Salvador e é o Deus a quem eu sirvo e eu não sirvo a nenhum outro e eu quero em nome de Jesus estabelecer o teu trono nessa casa eu em nome de Jesus eu declaro que a minha casa é território do Senhor e eu lanço o sangue da cruz derramado no calvário sobre os umbrais das portas e das vergas laterais da minha casa eu em nome de Jesus eu reclamo a proteção do Senhor e eu levanto as muralhas de defesa do Senhor em volta da minha casa eu concordo aqui na terra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor a minha casa será chamada de território do Senhor de casa do Espírito Santo casa de esperança casa de paz portanto em nome de Jesus com a autoridade que eu tenho em nome de Jesus eu repreendo todo o espírito imundo espírito de miséria espírito de bancarrota todo o espírito de enfermidade de depressão todo o espírito imundo de confusão de divórcio de sensualidade saia da minha casa saia da minha história saia da minha família eu levanto pela fé as muralhas de fogo do Senhor em volta da minha casa em volta da minha família em volta do meu cônjuge dos meus filhos dos filhos dos meus filhos dos meus netos e dos netos dos meus netos eu abençoo esse lar em nome de Jesus vai pra dentro do seu quarto agora diga em nome de Jesus eu consagro esse ambiente ao Senhor e eu retiro daqui toda palavra de maldição toda expressão de praga toda palavra frívola contra a minha vida não prosperará em paz me deitarei e também me levantarei porque o Senhor guardará o meu sono e suprirá com abundância a minha vida enquanto eu descanso eu consagro meu leito como um leito sem mácula e eu consagro a minha aliança de amor com o meu cônjuge a santidade em nome de Jesus vai pro quarto do seu filho se seu filho ficou no Brasil ou se seu filho ainda tá na sua barriga coloque a mão nessa mão direita coloca na sua barriga pode colocar se seu filho estiver aqui estiver perto de você coloca a mão sobre a cabeça dele coloca a mão sobre a cabeça do teu filho se o filho quiser correr pra perto do pai vem rápido pode vir se o pai quiser correr até o filho porque ele tá com vergonha pode ir lá que eu vou esperar que os adolescentes têm isso se seu filho não tá aqui coloca a mão na sua barriga pastor eu quero tanto engravidar bota a mão na sua barriga você quer engravidar? bota a mão na sua barriga se você já tem filho bota a mão na sua barriga ou sobre a cabeça dele diga assim em nome de Jesus eu consagro e dedico a minha herança ao Senhor eu o coloco agora no altar do trono de Deus e eu rejeito sobre a vida dele toda maldição e toda perseguição espiritual contra a vida do meu filho está anulada está desprezada está desautorizada está desativada em nome de Jesus o meu filho tem o cheiro do campo que o Senhor escolheu abençoar e eu dou sobre a cabeça dele do orvalho do céu e da riqueza da terra eu dou sobre a cabeça do meu filho o óleo fresco que escorre do trono de Deus nunca faltará na sua vida da bênção do Senhor nem da proteção dos escudos de Deus o meu filho e a minha descendência será chamado de bendito entre todas as nações o mundo espiritual saberá que ele pertence ao Senhor o mal não o tocará nem praga nenhuma chegará na sua vida porque o Senhor o guardará e ele será chamado de flecha na mão do valente em nome de Jesus eu desativo todas as armas forjadas das trevas contra a vida dos meus filhos estão agora canceladas e eu lanço sobre eles a bênção do Senhor de geração em geração em nome de Jesus levante sua mão mais uma vez diga assim Senhor meu Deus coloca a minha vida espiritual coloca o meu ministério coloca a minha vocação no teu altar eu quero prosperar no Senhor mas eu preciso do teu Espírito do teu Espírito Santo Espírito Santo de Deus unge as minhas mãos pra que onde quer que eu as coloque elas prosperem eu rejeito aqui na terra e concordo aqui na terra que todo espírito de prisão de falência de miséria de retenção está anulado em nome de Jesus eu abençoo meus negócios eu abençoo a minha vida e a minha posteridade nessa terra aonde quer que as plantas dos meus pés pisem eu concordo sobre tudo isso e eu concordo que a bênção do Senhor jamais se afastará da minha história em nome de Jesus diga ao Senhor Jesus ao Senhor Jesus a honra a glória o louvor o poder o domínio e a majestade para sempre pelos séculos dos séculos amém amém diz amém e aplauda o Senhor em nome de Jesus glória a Deus bendito é o teu nome Senhor o teu nome é bendito nesse local e nessas vidas e nós te exaltamos essa noite em nome de Jesus amém o teu nome é 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 o